Queda Livre, estamos aqui na Queda Livre, para saltar de paraquedas, galera aqui se preparar. Essa moça aqui é a Mayara, veio fazer um salto duplo, vai saltar aqui com o Fagone, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro salto, vamos mandar aquele saltão hein, vamos treinar para o salto, vem para cá. Barriga para baixo, cuidado para machucar o joelhinho. É isso aí garoto. Barriga para baixo, cuidado para baixo. Barriga para baixo, cuidado para baixo. Barriga para baixo, cuidado para baixo, cuidado para baixo, no aracadienne. É muito 역alelência, é muito maar real. É muito, 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 muito legal! Muito, 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 muito legal! Combinado deu certo, com ela vocês podem ir. Valeu Alisa, show de bola. Quero aparecer nessa foto aqui. Na hora.